Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um torneio de luta para vocês, um torneio da sujeira porque eu tô de garra, então vocês estão ligados aqui, garra é o próprio caminhão de lixo na hora de fazer comp, que a gente coloca o veneninho lá e dá tudo certo, e que que o Deku tá fazendo aqui me encarando, Deku que safado sem vergonha, salve pro Deku, maluco zika aí da liga né, liga dos imortais, deixa eu entrar no torneio, deixa eu entrar aqui rapidão no torneio, já deixar os bagulho pronto, preparado, lembrando que eu tenho que pegar o salve de vocês também né mano, não posso esquecer, a galera sempre pede salve lá, então agradeço de coração a galera que participa, que sempre pede salve pra mim, eu gosto muito de mandar o salve, dar esse carinho pra vocês, é deixa eu fazer a comp aqui mano, se liga na comp do lixão isso aí, vai ter a Sakura, vai ter Yagora, vai ter a garra né, claro, e roxo mano, olha o caminhão de lixo, passando, vou botar os bagulho aqui pra poder fortalecer, a sujeira, peraí, agora eu não sei se eu vou usar o bagulho de ninja da água, ou se eu uso o bagulho da cura mano, os dois seria bom nessa formação, porque o Yagora tem a auto cura dele, as outras moezinhas tem cura, eles são de água também, então ajuda, mas eu acho que o bagulho de cura deve ser melhor mano, porque o roxo vai se curar mais também né, a cada turno e tal, então vai ser bom, vai ser perseguição de hits né, então eu tô usando o rei do inferno, o rei da sujeira novamente, então vai ser muito top a formação feio, se liga no bagulho, ou vocês não tão ligado feio, na sujeira que vai acontecer aqui agora, deixa eu ver se a comp tá tudo certa, é vai ser perseguição de hit, vai, o Yagora vai bater, vai dar os 30 hit, o foguetão vai cair solto moleque, só vamos, procurar aqui o nosso primeiro adversário, enquanto isso eu vou abrir os comentários, ver se tem algum comentário zica lá, e falando em comentários zica, a galera adorou o vídeo do Mugão passando a rola no Gilgomes aí, que a comp lumei, eita porra, ah feio, o cara mano, é o Budweiser safado, olha a comp do lixão, meu deus Budweiser, dá um jeito dessa comp feio, ó a comp dele é muito boa mano, eu vou ter que roubar esse plano dele, roubo o plano? mano, ah eu vou roubar o Haza mano, porque, é, eu vou dar uma paralisia no meu combo feio, só vamos, ah e se o Roshi ficar vivo até lá né, porque o Roshi já vai morrer mano, ah não, o Roshi não vai morrer não, a Monizinha vai curar ele, e agora eu tenho o Haza para dar paralisia, quando eu der 30 hit, mas eu não vou dar 30 hit pelo visto, ele não deixa feio, o Yagora já curou e tal, tipo já bateu, tipo num combo, tá ligado, para dar 30 hit, então ficou todo cagado, ficamos por isso mesmo, ah feio, agora que eu entendi, a comp dele não toma combo, meu deus, a sorte que eu tô dando bagulho de perseguir 30 moleque, porque ele não toma combo, af véio, que sujeira, que porra é essa feio, que sujeira feio, os malucos não pula mano, a comp não pula, lol mano, nossa, o maluco é muito foda feio, ele manja dos paranauê invertido, me imobilizou o bonde todo, fodeu mano, já era, perdemos, vamos partir para outra luta, ressuscitar os mano, carai ô Budweiser, você tá putaço feio, olha isso, ó, a comp dele é muito engraçada mano, muito da hora, melhor que a minha, ó, melhor comp que a minha, foda que, ah, eu acho que não vai ter chakra para poder usar o Yagora, então a gente tá safe, vamos curar aqui, ó, que da hora a comp dele feio, eu não consegui dar uns 30 hit ainda, é foda né mano, o veneno é muito bom, ó lá Lick, tu, papo de que tá, ó louco Budweiser, faltou, faltou Budweiser no bagulho feio, ah mano, aí não feio, ó, deixa eu mandar um salve para o King, salve para o King, salve para o Rafael Pericles, salve para o John Minnity e salve para o Vinícius Santos, essa galera do lixão, eita porra, eita porra, Delícia, salve Delícia, ô Delícia, ô se liga, Delícia tem um canal no YouTube, top, só vai, Delícia S25, dá sujeiras, carai Delícia, vai, vai, vai sarrar todo meu roxo mesmo, para poder matar turno 1, ah não mano, pera aí feio, deixa eu, resolver esse bagulho aí agora, já bota o meu danço aqui, ué, ele pegou fogo, porquê que ele pegou fogo, cadê o bagulho, cadê a imunidade feio, ló mano, ele tá batendo infinito com o safado ali, ô, não mata o meu roxo não, seu safado, não, olha ele vai vir putaço feio, vai vir de pau dura em cima do meu roxo, não, vou perder o roxo, quem será que ele foi, ah eu vou curar com a minha mãozinha, eu não usei o roxo porque, ele ia matar feio, carai mano, eu vou perder, ah feio, ah vacilo mano, eu tava mó bem, tava mó feliz, ah, eu vou curar até a Sakura mano, a Sakura tipo, vai passar a rola em geral aqui, se liga, vai agora, tanca aí feio, tanca aí mano, tanca pra nós, tanca pra nós, e agora, crupira do carai, cura Sakura, dá a baleia, veneno, teste de inscrito, ó, dá teste de inscrito aí seu safado, ô, tá quase morrendo feio, que mal é teste de inscrito, vou ganhar essa porra, nossa, ele tem bagulho de bater mano, deixa eu curar aqui, outra cura, vamo, ativar a outra cura, e agora sobrevive, não, a delícia é foda feio, ah mano, minha compra tá mó divertida aqui, mó legal, toma esse veneno aí seu safado, toma esse salamento aí, não, não mata não, matou? Não, não matou, ah, ele bate 10 mil vezes com o maluco, feio, ô, eu tenho que matar alguém do time dele logo mano, as moezinhas não vai resistir tanto tempo, o veneno tá comendo mano, se liga, olha o dano que vai dar o veneno agora, nossa, ela deu mobilidade na Sakura, agora fodeu feio, olha que safado, lol mano, ah feio, o delícia é muito safado feio, ah mano, não gostei, eu tô triste agora, vou chorar aqui, ô, bom que ele não tá batendo na Sakura, né, ela imobilizou e tal, caralho, as moezinhas tá valente mano, não, moezinha, sobreviva, nossa, ele tá batendo pra caralho, feio, todo mundo metendo murro na moezinha ali, eu vou ter a cura da Sakura agora, lol, feio, olha que safado, não, eu ia curar ela mano, nossa, que safado, mas ele vai morrer na baleia, nossa, se ele perder o Sasuke, ele perde a luta, ó, a Sakura nem tava dando, a Sakura vai solar os quatro moleque, ó, top tire do bagulho, top tire é a Sakura, olha isso, ela não tava dando, feio, o safado aqui, ó, o capa preta, vai morrer agora, se liga, ó lá, ó, vai morrer tipo uns três, quatro dele, meu Deus, feio, perdeu, e aí feio, e aí feio, teste do inscrito, papo de, papo de Sakura solano, ó, feche do inscrito pro Delicia então, porque ele tá chateado aqui, que ele vai tomar a baleada agora, e vai morrer, geral, pô, ele não dá dano na Sakura, feio, ele não consegue dar dano na Sakura, feio, ai, caralho, ó, ó, tô triste agora, feio, pro Delicia, ó, o Delicia tipo, lutou mó bravamente, tá ligado, lutou mó bem, e ele tá lutando pela vida do, do Iruka, do Sensei aqui, mano, ai, caralho, Delicia é foda, mano, parece que o jogo virou, feio, ó, parece que o jogo virou, não é mesmo, ai, que, ah, ruim que ele matou, tipo, o bom de todo, mano, ó, mas a Delicia é muito forte, feio, 97K, na Copa de Zoas, tá ligado, a sorte que a Sakura tava, tipo, só observando a luta, só no, só na visão, só, só me olhando, só vendo a sujeira acontecer, ela falou, é, seu safado, vou te passar a rola agora, e tome a rola da Sakura, ai, caralho, o Delicia é muito foda, mano, se, se isso é a sujeira só no, no meu canal, tipo, de tabela, imagina o que ele faz no canal dele, mano, então, passa lá, fala assim, ô, seu safado, você queria passar a rola na, no rei da sujeira, feio, quer sujar, logo o rei, aí não, mano, caralho, veio o Pride agora, eita, pô, só tem, só tem, os mitos hoje, galera, tudo resolveu, tipo, botar o lixo pra fora, no mesmo dia, na mesma hora, caralho, ai, caralho, tô não, ah, se o Pride é da sujeira, né, mano, ô, já sei, vou roubar o Killer B dele, vamos roubar o Killer B dele, esse Killer B safado, a gente já se buffa com o Killer B dele, né, mano, nossa, vai ser mó legal, ó, o Yagora lá, fazendo o trabalho dele, ô, louco, o Yagora, set hit mesmo, papo de set hit, aí não, feio, lá, já tá com o buffzinho, ô, o bagulho, ele tá com o bando 30, mano, nossa, tá mó cagado o negócio, fiquei triste agora, tô triste, se o, se o Yagora não dá aquele baguletinho lá, que ele solta a onda, tá ligado, o bagulho não, não vira, mano, o bagulho não entra, não entra o dano, ó lá, vamos começar o bagulho aqui, a sujeira, moleque, quem que ele vai usar, ele vai usar o roxo, ó lá, agora foi os 30 hit, mano, ele vai usar o roxo, tipo, dar opressão, tá ligado, vai passar a rola em nós, a gente só observa, nossa, feio, olha o dano que eu tomei, ô, morri, mano, já era, faleci, caralho, eu tomei tipo, um bilhão de dano, olha isso, lol, feio, morri, mano, ah, não matou não, ih, eu acho que falhou, hein, eu acho que eu vou me curar, hein, seu safado, ah, me curei todo, moleque, tô puto, tô puto, vai, mata esse roxo dele, eu vou esperar o Yagora bater, aí eu uso, ah, o Yagora vai bater agora, olha que safado, mano, nossa, o Pride é forjado, hein, depois vocês falam de mim, mano, olha isso, ele botou o maluco pra atacar duas vezes com as esferas do dragão, tá ligado, aí ele vai e combate 30, mano, que sujeira, que safado, mano, ó, boa que eu dei um hitzinho agora, o Yagora vai, não faz nada, só observa, ô, o loco Yagora, já foi o melhor já, mano, ó, Sakura tem que, sei lá, mano, tirar esse veneno, filho, porque quando vier a próxima bomba do roxo, tipo, fodeu, mano, se eu não tiver matado o chamas dele, ou o Hanzo, vai dar bosta, mano, porque ele tá dando muito dano, ele tem muito veneno, então, tipo, se eu viro envenenado, dá muito ruim, mano, caralho, filho, não, vai agora, combate com a 30, filho, olha que safado, mano, ai, caralho, o Pride é muito safado, mano, olha isso, venenão, venenão top, caralho, mano, vou perder, filho, vai, dá um 30 hit nele, dá uns 40 hit nele, não vai, filho, ele não consegue dar os, o hitzinho dele, caralho, tá doente, filho, tô doente aqui, eu acho que ele não vai ter o roxo ainda, né, mano, então, peraí, calma, nossa, matou no veneninho, mano, lo, filho, matou no veneninho, nossa, filho, você é louco, caralho, filho, deu mais veneno, que, 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 que a minha, que a minha garra, tá ligado, o Hans é muito foda pra dar veneno, mano, porque você bota um rei do inferno com ele, olha lá, e esse maluco entacando a esfera do dragão duas vezes, duas com, você, ai, caralho, ah, mano, o Yagora não tava com o Banos 30 que eu queria, mano, ai, caralho, é foda, o status é o canal, olha lá, ele não dá os 30 hit, mano, olha, não gostei, filho, o Yagora falhou na missão, então vou ter que fazer outra compra sujeira aqui, pra poder terminar o rolê, mano, quem só tá catando o bonde, moleque, oh, fiquei triste agora, mano, nossa, minha compra tava mó divertida, deixa eu mandar um outro salve aqui, mano, deixa eu ver, o Leonardo Silva, salve, mano, deixa eu ver, quem mais, Pedro Godin, o Shiramax, o Imperador do S13, o Dolph do 203, só a galera do lixão, e a gente perdeu, valeu, Pride, valeu pela luta, mano, oh, e agora cagou no pau, né, a gente perdeu um monte de ninja legal, pode, eu vou ressuscitar não, vou contra a compra aqui, se liga, vou botar a garra, né, não pode faltar, né, ou vamos fazer a compra das sujeiras, mano, de Mabugi, demorou, vamos fazer, eu nunca fiz essa compra aqui da sujeira, não, mano, todo mundo usa e tal, tipo, é mó da hora, mas eu não usei, deixa eu botar aqui, isso daqui, eu uso na arena, nossa, na arena é mó bom, mano, na arena, tipo, ela é a melhor formação pra se usar na arena, quando você quer upar, tipo, a arena, e você só tá, tipo, triste, tá ligado, ninguém deixa você ganhar no bagulho, ainda mais agora que a galera tá abrindo mão de plano, pra ir com o roxo, oh, só vai, mano, você faz essa compra aqui de Mabu e Tenten, tá ligado, você sova os malucos, mano, porque os caras entram sem plano, e se você combar no roxo em turno 1, ele já morre, então, tipo, é muito top essa formação, feio, vamos ver quem que a gente vai pegar agora, o Deku, ah, o Deku que tava ali namorando nós, hein, Deku, ih, feio, ih, feio, eu acho que deu ruim, oh, ah lá, a mesma comp, comp espelho, ah, feio, para de copiar, feio, ah, papo de espelho, toma esse, toma esse, esse choque do trovão, então, toma esse, essa salvada, então, sou safado, ai, carai, oh, eu perdi já, feio, eu já gastei uma poção lá com os mano, tô mó triste, ih, eu acho que a vida nem baixou, feio, você me curou, hein, melhor cura que a Sakura, moleque, ai, carai, o Deku é foda, mano, um salve pro Deku aí, de novo, que tava aí querendo aparecer no nosso vídeo, ó, queria aparecer tanto, que acabou caindo no, no aterro do lixão, tá ligado, ai, carai, o Deku é foda, mano, deixa eu ver aqui quem a gente vai aqui, mano, a gente tem que ir na, na safada, ah, Mabui vai morrer, eu acho, a gente vai na safada da garra dele, pra ela não curar o bonde, tá ligado, ah, eu não morreu não, ah, Fifei, olha lá, ele, ah, mano, agora que eu vi que ele me mobilizou, nossa, seu sujo, ah, mano, você tá roubando, feio, você roubou, feio, você vai cair, você tá roubando, feio, ah, mano, ah, mano, ele roubou, feio, ah, lá, toma essa martelada, então, na testa, então, ah, lá, tá apelando, pra desligar o modem, ah, não, desliga não, olha isso, feio, ele tá roubando, mano, ele já ia ter morrido, já, ah, mano, o Deku é foda, feio, deixa eu mandar um salve pro João Neto, salve, mano, Alan Galdino, Tio Kawai, e o Moisés Santos, a galera do lixão lá, obrigado, mano, galera que comenta no vídeo, que deixa like, que comenta e que, adoro assistir os vídeos do canal, né, mano, o legal, é, quando a galera assiste o canal, mano, eu gosto de ver o pessoal assistindo, quando eu coloco o vídeo lá, a galera vai lá, ô, o First é meu, o First é seu, tá ligado, tipo, mó treta pelo First, eu acho mó, mó engraçado isso, mano, deixa eu ver quem mais aqui quer salve, capivara, ó, capivara, feio, capivara gameplay, salve, mano, beleza, feio, não, só a galera desse, ó, valeu, Deku, pela luta, mano, o Deku aí queria aparecer no vídeo, esse safado, apareceu, não queria aparecer, seu safado, pô, a gente só pegou o cara da hora hoje, né, mano, Budweiser, pegamos o Delícia, o Pride, o Deku, quem mais a gente vai pegar agora, mano, deixa eu ver, a gente tá, tipo, mó necessitado de poção, então eu não posso ficar torrando poção não, mano, eu tô, o Zeus, nossa, o Zeus é forte, feio, 82, caralho, de que buraco tá saindo esses malucos, mano, ah, eu vou perder, mano, maluco mó forte, cê é louco, sorte que ele tá de frente pra, pro clone ali, tá ligando, toma essa, saravada aí, mano, eita, pô, o Tenten é muito bruta, né, mano, caralho, Tenten, olha lá, ele tentou parar Tenten na sujeira, olha, tá ligado, hein, que o Sasuke ali vai pagar a conta, então ele já, tacou o escudinho no Sasuke pra não pagar a conta, mas a gente vai em outro, mano, o importante aqui, eu acho que é, como os três aqui, os espadachinhos não tomam status, eu acho que é importante a gente parar o preto dele, é que esse, o triozinho aqui já comba, tá ligado, o preto ali tá mais pra, pra limpar mesmo os status deles, depois do, do segundo turno, então bem esperto do nosso humano aí, eu não sei se eu taco alguma coisa aqui, é, ele não tem status, é, tipo, não tem imobilidade nem nada, eu como tô todo cagado, paralisado, eu vou evitar tacar uma esotérica aqui, tipo, nesse City Combato, tá ligado, então eu vou com a Mei primeiro, eu taco a Mei, só pra dar um status negativo, dar um dano, o dano dela é bem, bem bruto, aí eu vou com a Mabui no, no próximo turno, quando ele, ela puder, imobilizar, né, que não adianta tacar, a Mabui agora, tá ligado, sendo que eu não vou conseguir imobilizar ninguém aqui, porque ele tá imune, então eu deixo pra próxima, aí ó, agora, a gente já pode fazer a sujeira, mano, o maluco tá de selamento aqui, então a gente causa a queda nele, olha que safado, mano, vamos tacar o, o baixo sem aqui, mano, a gente já mata o preto dele, eu acho que o Lamina vai morrer, aí ó, nossa, tá dando uma pompa aí, se liga na sujeira, ó, essa compra é muito forte, mano, essa compra é tipo, é a própria comp do lixão, ela dominou demais o jogo por muito tempo, até a galera aparecer com a Gil Gomes, tá ligado, olha que isso, feio, caralho, mano, um salve pro Zeus aí do S56, ele queria ver se do bonde lá do, do Eduardo, dos, dos mano lá, a Astron, só aquela galera zica, o Erkman, né, nossa, deve ser tudo mesmo bonde, feio, é o Erkman, ah, passei a rola no Erkman, ah, indiretamente, tá ligado, nossa, o Erkman, poxa, feio, o Erkman é foda, mano, abração pro Erkman, ó, agora a gente vai afetar o no game, no life, feio, nossa, mano, 98k de força, na comp Zoas, e, ah, nossa, que bom que eu tô com a Tenten, sabe por quê? Porque eu acabei de tirar a vida dele, e esse, aí aqui, ia brutalizar demais, meu time, mano, porque, ele com a vida cheia, com o buff do aço, mano, ele ia acabar com o jogo, mano, já deu pra ver que eu ataco o primeiro que ele, então, eu tô de boaça, pra poder tacar a minha esotérica e tal, olha lá, ele foi na Tenten, não é tão ruim ele ir na Tenten, até é bom ele ir na Tenten, não, não vai me atrapalhar tanto, porque, o combo que eu preciso, envolve a, a Mei, mano, a Tenten foi curada ainda, eu preciso da Mei, mano, a Mei que vai me salvar nessa, caralho, ficou a chicotada, moleque, deu tipo quase 4k na chicotada, aí já deu o bagulho ali, a gente dá o olhinho, já, já deixa ele cagado, tá ligado, será que eu mato? Eu tô com a Tenten, ela foi curada, então acho que eu mato, nossa, a pinta tá dando uma bom, oh, e no game, no life, eu acho que no game, no vitória, mano, porque acho que deu ruim, caralho, feio, oh, acho que deu ruim a comp, sujeira aqui, a comp cancer, tá dando uma bom, mano, meu Deus, oh, se eu tiver de garra, tipo, se eu tiver na merda, pegar a comp cancer aqui, não tem erro, mano, não tem erro, mas na arena, acredito que era pra eu atacar primeiro, ih, feio, acho que deu errado, hein, acho que deu ruim, hein, deve, tá errado, os bang, e aí, o no game, ficou em choque, mano, porque falou assim, ó, deve tocar primeiro, mano, por que ele já tocou primeiro que eu, eu fiquei em choque agora, refino errado, poxa, no game, no, no vitórias, oh, ganhei do no game, no life, mano, tipo, o cara é deus do bagulho, mano, pra finalizar, com chave de ouro, o torneio da sujeira, caralho, mano, hoje deu bom, acho que hoje deu bom, hein, ó, só o pride, né, mano, o pride tinha que aparecer de novo, mano, tinha que aparecer de novo, ou, falando nisso, passa no canal do pride também, mano, ele tem canal, o cara é zica, o cara é top, o cara é gente boa, firmeza, e da humilda, então, brigadão pra quem assistiu, hoje foi da hora demais, né, mano, o torneio, então, o caminho de lixo se despedindo, e a gente se vê no próximo vídeo, mano, valeu. Tchau.